Salve rapaziada, beleza? Galera, esse vídeo aqui é pra você que tá sofrendo aí com erros de DLL no seu PC Galera, esse vídeo aqui vai resolver 99% aí dos casos de erro de DLL Como esse que eu tô deixando aqui na tela pra vocês Qualquer tipo de erro de DLL, esse método aqui funciona, beleza? Então se gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o likezão aqui embaixo Se inscrever no canal que isso é muito importante e bora pro vídeo Então rapaziada, retomando aqui, tá? Galera, qual que é a primeira coisa que vocês precisam fazer? A primeira coisa é tá baixando esse programinha chamado IORUM TIMES Esse programa vai solucionar todos os erros de DLL que seu PC tem aí no momento, beleza? E como que vocês vão baixar e como que vão utilizar esse programa? Eu vou mostrar isso aqui agora pra vocês, não tem segredo Eu vou tá deixando o link aí na descrição do vídeo pra vocês estarem baixando o programinha IORUM TIMES Que eu subi aqui no Mediafire pra vocês estarem fazendo o download E o melhor de tudo, galera, link direto, sem esse negócio de encurtador Então só por isso eu acho que já vale o seu like, beleza? Beleza? Vamos lá, eu vou clicar aqui em download Tá? Vai abrir uma propaganda, vou fechar ela E já começou a fazer o download aqui do programa Vou aguardar a conclusão e já retorno aí com vocês, beleza? Então rapaziada, download já concluído Deixei aqui na área de trabalho pra tá facilitando a visualização de vocês, tá? Vou clicar com o lado direito, vim aqui em winrar e extrair aqui Beleza? Extraiu aqui, apareceu agora este programinha Galera, e como que esse programa funciona, galera? Ele vai corrigir todos os erros de DLL após você executar ele aí, tá? Vou mostrar aqui na prática como é que funciona Você vai clicar pro lado direito e vai colocar aqui Executar como administrador Lembrando que tem que ser como administrador Agora ele vai fazer um check-up aí no seu PC Vai ver todos os erros de DLL, né? Todos os DLLs faltando aí no seu Windows Pra tá fazendo a correção aí da melhor maneira possível Pode ver que aqui tá em 70% No meu caso, eu fiz recentemente isso Então vai ter muito pouca coisa Mas se você nunca fez, às vezes a lista aqui que vai aparecer Tá vendo aqui apareceu a lista? A lista pode vir até aqui embaixo, ó Bem grande mesmo a lista Já aconteceu de eu abrir o programa E demorar coisa de 10, 15 minutos aí Pra tá corrigindo todas as DLLs do meu PC, tá bom? No meu caso, como vocês podem ver Só tem duas coisinhas aqui Então vai ser bem rápido E você vai clicar neste botãozinho aqui, galera E após a conclusão Ele vai fechar automaticamente Você pode até apagar ele Não tem segredo nenhum, tá? O meu vai ser rápido Vocês vão ver que eu vou colocar Vai abrir ali coisas do propósito de comando Em seguida, aí, ó Já aconteceu, ó E agora ele fechou, galera Ele fechou, concluiu E agora o que eu preciso fazer, galera? Não preciso fazer mais nada Agora eu posso vir aqui, ó E apagar ele E agora, galera É só mesmo Tá utilizando aí o jogo Que tava dando erro Ou o programa que tava dando erro De DLL Que não vai ter mais dor de cabeça nenhuma Se esse vídeo te ajudou Deixa um comentário aqui embaixo Que eu vou ficar muito feliz De poder te ajudar Então esse aí foi o vídeo de hoje Espero que tenha gostado Espero de coração que tenha te ajudado Se te ajudou Deixa o likezão No comentário E até o próximo vídeo Um abraço a todos Tamo junto E é nóis Fui Tchau 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 Tchau